Na loja especializada em agropecuária, há uma sessão destinada apenas à venda de sementes. O gerente explica que para poder comercializar esse tipo de produto, é preciso uma inscrição no Instituto Mineiro de Agropecuária. Tem que entrar em contato com o pessoal do IMA e conseguir a licença do Renazem, conseguir ter um agrônomo para dar um apoio, saber qual semente que é indicada, os padrões de sementes a ser comprado e o modo de conservação. De acordo com a engenheira agrônoma do IMA, os estabelecimentos precisam se inscrever no Renazem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. O certificado tem validade para três anos. No ano 2010 teve um incremento três vezes a mais em relação ao ano 2009, com relação à inscrição de estabelecimentos no Renazem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. O escritório seccional do IMA é responsável pela fiscalização não apenas de Guaxupé, mas também dos estabelecimentos de Juruáia, São Pedro da União, Nova Resende e Guaranésia. Os pontos de venda de mudas e sementes são visitados pelos fiscais do IMA pelo menos três vezes ao ano. Principalmente as sementes estão sendo violadas, fracionadas, a embalagem foi violada ou não, se estão armazenadas de uma forma adequada, se tem nota fiscal de origem do produto, se tem esse termo de conformidade, certificado de origem assinada por um engenheiro agrônomo, com um responsável técnico. Ainda segundo Luisa, quando o estabelecimento não tem autorização para vender sementes e mudas, o proprietário recebe uma notificação para resolver o problema em até 30 dias. Dá um prazo, uma notificação, dá um prazo de 15 a 30 dias, e a pessoa se regularizando, está tudo dentro de procedimentos, está tudo ok, e se não, a gente pode aplicar um alto de infração. As sementes e mudas são a base para que as lavouras e os plantios sejam bem sucedidos. Por isso, a fiscalização do IMA é importante tanto para os estabelecimentos, quanto para os agricultores. Tendo uma semente de qualidade e tendo uma conservação ideal, aí fica só a questão do produtor fazer as práticas agrícolas corretas, que a semente, e São Pedro ajudando, que é a certeza de ter uma boa produção. A fiscalização é importante em termos de qualidade das sementes, das mudas, a serem comercializadas para os clientes. Com a fiscalização, você sabe a procedência da muda, tem que ter nota fiscal, tem que ter vários termos de conformidade, que são papéis fornecidos por engenheiros agrônomos, assinados, testando a origem das sementes, das mudas, com relação a algumas doenças.